olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal vale os cartuchos e nesse vídeo baixamos mais um joguinho aqui da play store para a gente fazer um gameplay e este é o talkington jetski 2 o talkington é aquele bonequinho, aquele gatinho que se tornou muito famoso por causa do aplicativo então aqui ele pede algumas informações que eu acho que é o ano do meu nascimento querido jogador qual o ano você nasceu vou colocar aqui qual o ano que eu nasci 1984 não ok é isso aí galerinha experimentar aqui o jogo hominho mulherzinha vamos aqui no hominho e aí tem um filminho engraçadinho aqui uma animaçãozinha bem legal da hora e eu acho que já começou o jogo deixa eu ver aqui aqui ele dá algumas instruções aqui tá do lado esquerdo ou direito e ele puxa aqui o barquinho ali o esquina verdade e se você soltar ele fica se posicionado no centro no centro então tem três posições aqui pra opa ah não é tá você pode conforme você vai puxando ele vem vindo para a esquerda ou para a direita agora que eu peguei melhor aqui já tava falando besteira e se você soltar ele se posiciona no centro agora sim vamos ver o que que a gente tem acho que a gente ganhou alguma coisa 220 eu acho que é moedas 220 dinheiro será que é isso? aumentou ali uma knife bar ali eu imagino que quando a gente encher aquilo acho que a gente vai desbloquear a gatinha ali eu acho vamos tentar pra ver tá agora aqui a gente tem dois vamos ver se a gente já alcançou não aí só alcançamos ele de novo e chegamos em primeiro apareceu apareceu um baúzinho deixa eu ver acho que pode ser algum o prêmio que a gente tem aqui desbloquear abrir então vamos para o próximo próxima corrida agora tem três jogadores tem eu e mais e mais dois nossa novamente chegamos em primeiro e tem mais um baúzinho aqui vamos ver porém para abri-lo agora eu preciso esperar quatro minutos então vamos fechar vamos esperar os minutos vamos vamos aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto